Chaves Chaves, todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Uma historinha bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar E o São Madruga é sempre muito calado Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um canto mais casório, nada ainda E tem o queijo com a nochecha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem o Chaves